E aí galera, domingão de sábado, olha, domingão de sol, quem veio visitar a gente aqui para saltar de paraquedas, Pierre, e aí Pierre, direto da França, e aí, tá animadão com o salto, expectativa boa, aí garoto, vamos ver se a gente aprendeu direitinho o salto, como a gente vai fazer o salto, vem aqui, chega aqui, Pode deitar aqui no carrinho, lembra as mãos aqui na lateral, cabeça para trás, saiu do avião, isso, calcanhar na bunda, sentiu o toque no braço, tá? Pode subir, cuidado com a cabeça, Pode subir, cuidado com a cabeça, pode subir, é uma fita boa, 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 é uma E aí, gostou de estar? Parabéns! Parabéns! E aí, se o meu? Vem lá, vim lá! Vem 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 lá! Aí, ele... O que eu vou aposar? Vem lá! E aí, QR, curtiu o salto? Gostou, gostou! Gostou da brincadeira? É, eu vou aprender a fazer isso! Eu sabia! Parabéns pelo salto, viu? Andou bem, curtiu? CR, cansei aqui na Paraquim... Ou na... Na... Queda livre! Valeu, galera! Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.